Música Fala galera, o Internacional corre contra o tempo para inscrever novos reforços para a reta final do Campeonato Gaúcho Me refiro especialmente a Luiz Adriano e também ao zagueiro Nico Hernandes E Arangues, quando será regularizado? Bom, sobre o meio campista e também Enervalência, torcedor terá de esperar um pouco mais E sobre Luiz Adriano e Nico Hernandes também na sequência, todos os detalhes aqui no canal Muito importante você chegar aqui e se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana Para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no Youtube É muito importante que você faça isso até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, o fato é que na terça-feira o Luiz Adriano conseguiu a sua liberação junto ao Antaliaspor da Turquia Seu contrato iria até o dia 30 de junho com o Clube Turco E a partir de agora o caminho fica livre para o Inter anunciar de forma oficial o jogador Pode ser aí a qualquer momento O vínculo que vai até dezembro deste ano com o Inter E tem aí algumas particularidades importantes em relação ao seu salário Luiz Adriano que está voltando depois de 17 anos Ele foi muito importante no maior título da história do Inter O Mundial de Clubes da FIFA em 2006 Em que ele marca gol na semifinal contra o Auali E também diante do Barcelona ele entra muito bem E acaba sendo aí decisivo Luiz Adriano está para todo sempre na história do Inter E agora pode também ser importante neste time que o Inter está montando aí Para novas conquistas E o salário do Luiz Adriano ele tem aí algumas questões importantes A base do vencimento mensal do jogador 250 mil reais por mês Este é o salário base do Luiz Adriano Mas tem aí algumas questões que eu considero bem importantes Como por exemplo Ele vai ganhar 25 mil reais Veja bem 25 mil reais a cada 45 minutos jogados Vou repetir aqui para vocês 25 mil reais a cada 45 minutos jogados Ou seja Se ele completar partidas aí Nos 90 minutos Ele ganhar 50 mil por jogo Se a gente for fazer um cálculo aí De partidas por mês Pode chegar aí Dependendo Da sua produtividade em campo Aí com esses gatilhos no contrato Um salário quem sabe de 500 a 550 mil por mês Vai depender é claro Vai depender é claro do jogador E claro né De quando o Mano Menezes for utilizá-lo O fato é que são cláusulas que constam no vínculo do jogador E também tem outro detalhe importante Que é o caso de uma liberação Caso ele receba proposta do exterior Pelo menos Por isso que foi também firmado este vínculo até dezembro E aqui eu não tenho a menor dúvida Luiz Adriano será importante Neste time do técnico Mano Menezes Até para aguardar o Ener Valência Ele que assinou um pré-contrato na última quarta-feira Vai deixar o Fenerbahçe final de junho E virá a partir de julho para o Internacional Então o Inter Ele além de ter um time de qualidade Ele também começa a encorpar o seu grupo E isso é muito importante O Ener Valência Preparei os últimos dois conteúdos de Inter aqui no canal Com mais detalhes aí Em relação ao centroavante equatoriano de 33 anos Bom, sobre o Arangues Aí a situação é bem diferente O Inter anunciou domingo à tarde O pré-contrato com o jogador Que já está assinado Começa a valer a partir do dia 1º de julho E vai até o dia 30 de junho de 2025 O Arangues conversou aí com o pessoal da Revista Colorado Que é um pessoal muito bem informado sobre o Internacional Sempre com notícias aí antecipadas Gosto muito do trabalho dessa rapaziada Então o Arangues Ele vai primeiro fazer os exames médicos Ele também precisa passar por uma mini pré-temporada E por isso Ele só vai ter condição também A partir de julho Considero muito improvável Uma liberação antecipada Junto ao Bayer Leverkusen da Alemanha Até porque o Alonso também deseja contar com o jogador Quando ele estiver recuperado de lesão Sobre Nico Hernandes Rapidinho para encerrar O Nico Hernandes também Junto do Luiz Adriano Deve ser inscrito até a sexta-feira Para a reta final Do campeonato gaúcho Tá legal? Gostou do vídeo? Dá aquele like Aquele joinha bacana Grande abraço a todos